E depois do Brasil, agora vamos até o Porto, connosco o Rui Pedro Oliveira, para falarmos de Fé, a História de Sempre, uma nova aventura, um filme de animação comemorativa do Centenário e das Aparições de Fátima. Rui Pedro Oliveira, antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde, como está, tudo bem? Tudo bem, agora há que referir que este projeto vai ser apresentado na próxima sexta-feira, dia 8 de Abril, às 8 horas e 30 minutos, no Consulado Geral de Portugal, em Paris. Ora, portanto, este filme de animação, concretamente, o que é que podemos chamar de filme de animação? Tinha tendência a falar de um filme em três dimensões, concretamente, como é que vai ser? Ora bem, antes de mais, muito boa tarde ao Arthur e a toda a audiência. Este é um projeto que visa, principalmente, não estamos a falar de quatro dimensões, estamos a falar de um projeto, de um filme, que é feito sobre a forma de animação. Portanto, o filme não tem tendência a ser, naturalmente, tridimensional, mas, principalmente, é um filme que visa muitos outros, que podemos ver hoje em dia, a Pixar, a Disney, e, principalmente, que as crianças, pronto, se revêm no filme, mas que também terá um público que vai dos 7 aos 70 anos, ou dos 8 aos 80, ou dos 10 aos 100. Portanto, é um projeto completamente transversal, múdico, feito, algumas vezes, em Portugal, principalmente, abordando esta temática que estamos a falar, que é a comemoração do Centenário de Repreensão de Fátima, naturalmente. Ora, a origem do projeto, precisamente, é do Centenário, mas isto supõe outras coisas, supõe um certo número de apoios, bom, isto foi um trabalho imenso, porque o filme de animação é bastante complicado a fazer. A origem do projeto foi bem aceita, ou não? Como é que hoje esteve confrontado com certos problemas? Ora bem, a origem do projeto foi muito bem aceita, principalmente no santuário e, digamos, nos órgãos políticos, também, que existiam em Fátima, quando falei com a variação da Câmara Municipal de Ourain, que tem um color dedicado, justamente, a Fátima, que foram numa aceitação fora de férias. As pessoas têm um bocadinho de desmoção e pensam que se trata um bocadinho fechado ao longo dos anos e que é um bocadinho à semelhança do que, se calhar, os nossos pais, os nossos avós já haviam há muitos anos, mas foi uma abertura totalmente fantástica, quer do seu vereador, quer do seu reitor do santuário, quer também da comissão de comemoração do centenário. Portanto, aí não tivemos dificuldade nenhuma. A dificuldade, um bocadinho maior que se prendeu, é que existe um projeto de uma envergadura e de um investimento grande e que, em Portugal, foi muito bem aceito. Posso dizer que houve, desde ex-presidentes da República, atual presidente da República, empresários, pessoas da sociedade civil, que sempre disseram que era um projeto fora de série, mas também compreendendo, naturalmente, que existem algumas restrições, um bocadinho ornamentais, quer nas empresas e quer também na diversificação portuguesa, que foi um bocadinho complicado almejar o projeto. Mas, felizmente, graças a Deus, também tivemos apoios consistentes que nos dessem essa abertura e essa possibilidade de fazer um projeto desta envergadura e no qual, permita-me destacar, que o Grupo Jorge Martins, nomeadamente o Pinho Doce, que é o nosso main de sponsor aqui em Portugal, foi um investimento fora de série, digamos, num projeto completamente inovador que nós estamos a fazer, aliás, que nós também estamos inovadores, na forma como trabalham. Rui Pedro Oliveira, esta vinda aqui em França insere-se na apresentação do projeto, concretamente? A vinda à França tem a ver, precisamente, que França está no nosso top, digamos, 10, de países com mais católicos e que nós queremos fazer uma maior promoção do filme a parte do Brasil, a parte do México, a parte das Filipinas, a parte da Argentina, portanto, também da Polónia, aliás, com Portugal e os palopos todos, mas tem estritamente a ver também com uma massa muito grande de pessoas que trabalham em França, que já estão em França há muitos anos, quase 1,4 milhões de portugueses, que hoje em dia estão registados, digamos, nesse território, e, portanto, nós temos todo o interesse e todo o gosto em apresentar essa... Aliás, não é só isso, mas também com os quase 60 milhões também que existem... De franceses. De católicos que existem em França, em que nós temos todo o gosto e gostávamos muito de apresentar, até porque vai haver... O filme vai ter uma... Portanto, uma tradução, digamos, em francês, vai ser feito também na linguagem francesa e nós temos todo o gosto, naturalmente, de apresentar, quer aos nossos imigrantes, mas quer também ao povo francês, católico, que existe em França. Não só católico, eu diria, até porque o filme também tem uma base de economicismo, como tem, aliás, o próprio Fátima, digamos que há muita gente que não é só católica, que se revê também e vai frequentemente a Fátima. Aliás, posso lhe dizer, em tom de curiosidade, que nós temos uma pessoa que trabalha connosco, que é iraniana, portanto, muçulmana de raiz, e que ficou extremamente encantada com tudo que viu em Fátima e que está na nossa área de comunicação internacional, e que, portanto, também se revê, naturalmente, em tudo que passou em Fátima há 100 anos atrás, no próximo ano. Oi, Pedro, muito obrigado. De onde te lembro, foi a história de sempre, uma nova aventura, filme de animação comemorativo, de Cento Anávios Aparições de Fátima, que será apresentado precisamente, o projeto, na sexta-feira, dia 8 de abril, às 18h30, na Conselhante Geral de Portugal. Em paraíso, uma última questão, o Papa Francisco aceitou ou não participar? O Papa Francisco aceitou participar do ponto de vista de... Do nível da voz ou não? Pois, é que eu acho que ele aceitou participar, e escrevemos uma carta muito simpática, que foi entregue por parte do Vaticano, a dizer que tínhamos toda a permissão para usar a sua imagem, embora ele disse muito humildemente, aliás, como ele é, que não abusássemos, entre aspas, da imagem do Santo Padre, porque os grandes intervenentes na história são os pastorinhos, e a Nossa Senhora de Fátima, naturalmente, vamos respeitar isso. Sobre a questão da voz, eu posso garantir que ainda não tivemos nenhuma resposta, mas que eu também compreendo perfeitamente que o Santo Padre possa, eventualmente, dar uma recusa, porque eu acho que é a primeira vez, se ele aceitasse fazer parte de um projeto comercial que não é o nosso, que seria extremamente complicado, no seu futuro, gerir, naturalmente, imensos convites que pudessem aparecer, mas temos fé, naturalmente, que o Santo Padre ainda possa ser a voz-off, nem que seja por muito pouquinho do que vai falar, da sua imagem e da sua evangelização, então, naturalmente, este projeto tem todo o mundo. Oi, Pedro Oliveira, muito obrigado. Então, que já damos encontro a partir das 18h30, na próxima sexta-feira, dia 8 de abril, no Conselho de Portugal, em Paris, então. Muito obrigado, por fazerem ouvi-lo, e um cumprimento a todos.